Pessoal, vocês sabem, eu sou vice-líder do governo do presidente Lula na Câmara de Deputados e Deputadas. É um cargo e uma função que me dá muito orgulho, principalmente quando o presidente Lula começa o ano 2024 anunciando coisas boas. Na área da educação, por exemplo, o Bolsa Permanência, que na verdade é o Bolsa Escola, mais o Poupança Escola, para os nossos jovens de ensino médio, vai já iniciar este ano. E o presidente Lula anunciou agora um novo plano para o desenvolvimento da indústria brasileira, além da retomada do refino do petróleo no Brasil. São boas notícias para o início de ano de 2024. E essas notícias repercutem. Veja bem, na pesquisa da CNT, que hoje foi divulgada, o presidente Lula já está com 42,7% de bom e ótimo, contra apenas 27,9% de ruim e préstimo. A aceitação do presidente Lula está em 55,2% e com certeza vai melhorar, principalmente com a queda que nós estamos esperando dos preços dos alimentos. Mas é também importante falar das eleições municipais. Vocês sabem que eu sou pré-candidato, apoiado pelo presidente Lula e pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Belo Horizonte para discutir inicialmente um programa, como pré-candidato. Mas veja bem, aqueles que serão apoiados pelo presidente Lula podem ter o voto da população brasileira 33,5% contra apenas 15,7% do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está aí muito encalacrado com a tentativa de golpe no Brasil e está inelegível. E quem é contra o Lula e contra o Bolsonaro, apenas 11% e 6,5% não sabe avaliar. Isso significa que o presidente Lula é realmente alguém que é visto, que pode ter uma influência boa nas eleições municipais. Isso é por quê? Porque os programas sociais que eu comecei falando neles, são muitos, podem interferir diretamente na cidade. É o caso de Belo Horizonte. Por isso, eu recebo com muita alegria essa pesquisa e as notícias iniciais de 2024 do presidente Lula. Grande abraço a todos e todas. Sempre na luta e BH pode mais.